Eu vou ensinar agora para você como navegar pela hierarquia de datas no Power BI. Acompanhe com muita atenção, porque eu vou ensinar um recurso que pouca gente realmente entende como funciona no Power BI, porque não é trivial, hein? Então acompanhe junto comigo. Vamos lá para o Power BI. Tenho aqui o nosso gráfico. Você então clica para selecioná-lo. E aqui na parte de cima tem os ícones para você navegar pela hierarquia. Espera aí. Cadê os ícones? É o funil? Não. Isso aqui é o filtro. Esse outro ícone? Não. Isso é mudança de foco. Os três pontinhos? Não. Isso aqui é para você exportar, remover, destaque. Não tem nada aqui sobre hierarquia. Mas espera aí. Cadê a hierarquia então? Bom, é simples, não é? Para que eu possa navegar pela hierarquia, eu preciso ter a hierarquia no gráfico. Faz sentido para você? Eu coloquei a hierarquia no gráfico? Não, eu coloquei o ano apenas. Então o que eu vou fazer? Clico aqui no xizinho e então volto para cá e clico em hierarquia de datas. Pronto. Agora sim. Observe os ícones aqui na parte de cima. Eu poderia, no vídeo anterior, já ter colocado direto a hierarquia, não é? Mas aí você perderia a chance de ver que, dependendo de como você seleciona o campo de data, talvez os ícones de hierarquia não apareçam. Então eu faço questão de ensinar esses pequenos detalhes, não é? Para quem está aprendendo, começando a caminhada, isso vai economizar tempo depois no dia a dia. Agora sim, eu tenho os ícones, porque eu trouxe a hierarquia de data completa. Tudo bem? Vamos então compreender cada um dos ícones. Isso aqui é importantíssimo. O primeiro ícone é a setinha para cima. Se você passar o mouse, ele mostra. Fazer drill up. Você vai subir na hierarquia. Olhando aqui para os campos da hierarquia de datas, qual é o ponto mais alto da hierarquia? É ano, certo? Hierarquia de data. Qual é o ponto mais alto? Ano. Eu poderia ter um ponto mais alto? Poderia. Poderia ter década, poderia ter século. Só que no nosso conjunto de dados, o ponto mais alto é o ano. Qual é o ponto mais baixo da hierarquia? É o dia. Poderia ter um ponto mais baixo ainda? Sim, poderia ter por hora, minuto, segundo. Ou seja, a sua hierarquia de data, ela depende de como os dados estão organizados com relação à data. Se você tem dados somente do ano, você não tem hierarquia nenhuma. Se você tem de ano e trimestre, opa, já começou a hierarquia. Então você tem que ir até a fonte de dados, verificar qual é a hierarquia disponível. Então, por exemplo, a empresa faz vendas de produtos e ela registra ano, mês, dia, hora, minuto, segundo. Excelente. A empresa precisa de análise por hora, por minuto. Quantos produtos foram vendidos por minuto? Isso é importante para a empresa? Eu não sei. Quem tem que responder é a área de negócio, ok? Se é importante, vamos até a fonte de dados, trazemos com aquela hierarquia e analisamos no Power BI. No nosso exemplo, temos a hierarquia de ano até o dia, passando por trimestre e mês. Então, quando eu clico na setinha para cima, eu estou subindo na hierarquia, olha lá, até chegar no ponto mais alto. Para você descer na hierarquia, você vai usar as duas setinhas. Pula essa setinha solitária e vamos usar as duas setinhas, ok? Daqui a pouquinho eu explico por quê. Vai descendo e aí você volta para o nível mais baixo, por exemplo, ok? Outra forma de você também navegar pela hierarquia é clicando aqui em dados, analisar e veja que eu tenho aqui o Drill Up. Clica lá, vou subir na hierarquia e eu posso mudar para o próximo nível a qualquer momento, olha lá, descer na hierarquia. Então, Drill Up me permite subir, mudar para o próximo nível me permite descer. Está claro até aqui? E veja que eu tenho Expandir e eu tenho Drill Down. Quando você clica em Drill Down, olha o que acontece com a setinha para baixo, ela muda, está vendo lá? Veja que muda o ícone, não é? E eu posso ainda, vou subir aqui para mostrar para você, usar essa setinha bifurcada. Se você passar o mouse, olha a primeira palavra que aparece, Expandir. Esse Expandir é aquela mesma opção que tem lá em cima, Expandir para o próximo nível. Mas espera aí, o que será que é esse Expandir, hein? Veja que o gráfico parece ficar diferente, não é? Então veja que eu vou fazer o Drill Up, ok? Subir. Se eu clicar nas duas setinhas juntas, veja que o gráfico tem um formato em cada nível. Volta lá com o Drill Up, clica na setinha bifurcada, veja que o gráfico é diferente. E agora? São análises diferentes? Sim, são análises diferentes. Eu vou repetir, hein? Sim, são análises diferentes. E tome cuidado com isso. Vamos então entender o que é cada um dos itens. Volta para o Drill Up, clica no mudar para o próximo nível. Veja que primeiro eu tenho aqui a linha com total de unidades produzidas por ano, certo? A empresa quer ver essa análise? Pronto, aí está à disposição. Ah, não, eu quero ver análise por trimestre. Muda para o próximo nível. Pronto. Não estou mais olhando para o ano. Estou olhando somente para trimestre, ok? Nesse caso, qual foi o trimestre, independente do ano, que teve mais unidades produzidas? Foi o trimestre 2. Qual teve menos unidades produzidas? O trimestre 4. Ah, mas qual ano? Por aqui não dá para saber. Se eu quiser saber o ano, eu tenho que usar a opção de expansão, que eu vou mostrar em alguns instantes. Está claro? Vamos descer mais o nível, hein? Vamos agora para mês. Qual foi o mês que teve mais unidades produzidas? É o mês de março. De qual ano? Não sei. Por que eu não sei? Porque não é este gráfico que eu uso para responder esta pergunta. Este gráfico, que é a expansão do nível, me permite analisar o ponto único da data, de forma isolada. Estou analisando o mês, independente do ano, independente do trimestre. Está claro para você? Isso aqui, de fato, para quem conhece a linguagem SQL, é apenas mudança no nível de agregação. Como eu estou agregando os dados? Por um campo, dois campos, três campos e assim por diante. Nesse caso, estou fazendo agregação somente por mês. Então, não estou olhando para ano nem para trimestre. E é isso que eu faço quando eu mudo de nível. Se eu mudar mais uma vez, eu vou para o ponto mais baixo, que é o dia. Nesse caso, como eu já tinha mostrado nos vídeos anteriores, só tem o dia 1, não é? Porque eu não tenho dia 1, 2, 3 e assim por diante. Portanto, quando você usa a mudança para o próximo nível, está preocupado em olhar para o ponto no tempo de maneira isolada. Eu quero olhar só o ano, só o trimestre, só mês, só dia, hora e assim por diante. Faz agora o drill up e vamos entender o que é a expansão para o próximo nível. Mas isso eu explico no próximo vídeo. Muito obrigado e até lá.